Queremos mandar um abraço pro nosso amigo Tabajari, Cacimiro em Brasília, DF Obrigado pelo apoio Os R.M. do Forró E o Mar Ferreira, divulgações O potencial do cantinho Eu não vou nem me expressar, como eu quero te amar Ser alguém que você quer Dói com saudade recordar Só eu sei realizar Seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti Não poder me proibir De pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado É um caso do passado Não divido com ninguém Não tem sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída, vem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vê de dentro Me leva a crer Em outras vidas Eu já fui feliz junto de você Não tem sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída, vem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vê de dentro Me leva a crer Em outras vidas Eu já fui feliz junto de você Dói não poder me expressar Como eu quero te amar Ser alguém que você quer Dói com saudade recordar Só eu sei realizar Seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti Não poder me proibir Não poder me proibir De pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado É um caso do passado Não divido com ninguém Não tem sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída Não tem saída Vem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vê de dentro Me leva a crer Em outras vidas Eu já fui feliz junto de você Não tem sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída Vem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vê de dentro Me leva a crer Em outras vidas Eu já fui feliz junto de você Eu já fui feliz junto de você Fala meu amigo Eliselto, fala meu parceiro Renilson Queremos mandar um abraço a toda a galera apaixonada Principalmente a todos os corações Apaixonado do Brasil, segura que é sucesso Estou aqui em olho d'água, pensando em você Estou morrendo de saudade, louco pra te ver Essa distância me maltrata, machuca o meu coração Não vejo a hora de voltar, pra te encontrar minha paixão Aliança que eu comprei Por você me apaixonei Você é minha paixão Dona do meu coração E hoje estou aqui, mas vou te tocar E pra longe de você, eu não vou voltar E hoje estou aqui, mas vou te tocar E pra longe de você, eu não vou voltar E hoje estou aqui, mas vou te tocar E pra longe de você, eu não vou voltar E hoje estou aqui, mas vou te tocar E hoje estou aqui, mas vou te divertindo E cuadro de saiba, mas vou te tocar E hoje estou aqui, mas vou te praticar E agora estou aqui, mas vou te tocar E hoje estou aqui, mas vou te tocar E pra longe de você, eu não vou voltar E hoje estou aqui, mas vou te tocar E pra longe de você, eu não vou voltar E hoje estou aqui, mas vou te tocar E pra longe de você, eu não vou voltar Os R.E. do Forró, apaixonando os corações Amanheci sozinho Acordei lembrando de você Do tempo que passamos juntos A saudade não deixa esquecer Quero tanto te encontrar A saudade só me faz chorar Quero tanto te encontrar A saudade só me faz chorar Preciso dizer O quanto eu te amo Preciso dizer Que amo você Alegria é coisa que eu não tenho Depois que você me deixou Tô bebendo, sofrendo por ti Volte ao meu grande amor Quero tanto te encontrar A saudade só me faz chorar A saudade só me faz chorar Quero tanto te encontrar A saudade só me faz chorar Vem meu grande amor Vem matar essa saudade Vem me dar felicidade Vem me dar felicidade Vem me dar felicidade R.E. R.E. Do forró Quero mandar um abraço Pra nosso amigo Vila Em Salobro Sucesso menino Vai o sol e vem a lua Clareando no espaço Vai o sol e vem a lua Clareando no espaço Só não vem o meu amor Deve estar em outros braços Deve estar em outros braços Só não vem o meu amor Deve estar em outros braços Hoje está fazendo ano Ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Essa vai pro nosso amigo Reinaldo Em Campo Grande, Bahia Vai o dia e vem a noite Vem o silêncio Vem o silêncio no meu quarto Vai o dia e vem a noite Vem o silêncio no meu quarto Minhas lágrimas vão pelo chão Quando olho em seu retrato Minhas lágrimas vão pelo chão Quando eu olho em seu retrato Hoje está fazendo ano Que ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Vai o vento e vem a chuva Espalhando pelo chão Vai o vento e vem a chuva Espalhando pelo chão Por que que não vai essa dor Quem maltrata o meu coração Por que que não vai essa dor Quem maltrata o meu coração Hoje está fazendo ano Que ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Essa música quero dedicar A minha pequena Milena Te amo, filha Minha filha Milena Minha filha Milena Presente de Deus Minha filha Milena Fruto do amor de sua mãe e eu Eu peço a Deus sabedoria Para poder te aconselhar Mas quando eu não puder Mas quando eu não puder Vou pedir a Deus pra te guiar Te amo, minha filha Minha pequena, meu amor Entrego a minha vida Pra te ver feliz se preciso for Minha filha Milena Minha filha Milena Presente de Deus Minha filha Milena Fruto do amor de sua mãe e eu Minha filha Milena Presente de Deus Minha filha Milena Fruto do amor de sua mãe e eu Eu peço a Deus sabedoria para poder te aconselhar Mas quando eu não puder, vou pedir a Deus pra te guiar Te amo minha filha, minha pequena, meu amor Entrego a minha vida pra te ver feliz se preciso for Minha filha Milena, presente de Deus Minha filha Milena, fruto do amor de sua mãe e eu Minha filha Milena, presente de Deus Minha filha Milena, fruto do amor de sua mãe e eu Minha filha Milena, fruto do amor de sua mãe e eu Minha filha Milena, fruto do amor de sua mãe e eu Os R.E. do Forró, apaixonando os corações É triste encontrar um ex-amor De frente o coração quer disparar Quem é forte perde a voz e fica quieto Quem é fraco caça um canto pra chorar Comigo aconteceu e eu te conto Eu tive que encarar o ex-amor Enquanto eu cantava ela chorava Lembrando entre nós o que passou Enquanto eu cantava ela chorava Lembrando entre nós o que passou Ex-amor, ex-paixão Pode chorar que eu não vou chorar mais não Só eu sei o que passei Só Deus sabe quantas vezes eu chorei Comigo aconteceu e eu te conto Eu tive que encarar o ex-amor Enquanto eu cantava ela chorava Lembrando entre nós o que passou Ex-amor, ex-paixão Pode chorar que eu não vou chorar mais não Só eu sei o que passei Só Deus sabe quantas vezes eu chorei Ex-amor, ex-paixão Pode chorar que eu não vou chorar mais não Só eu sei o que passei Só Deus sabe quantas vezes eu chorei Os R e Nervo Os R e Nervo Meu amor fez as malas e viajou Foi embora pra Goiânia Até hoje não ligou Até hoje não ligou Meu amor fez as malas e viajou Foi embora pra Goiânia Até hoje não voltou Peguei meu celular Pra ligar pra ela Deu caixa postal Ela não me retornou Peguei meu celular E vou tentar mais uma vez Se der caixa postal É porque ela está com ele Meu amor Tô com saudade de você Meu amor Eu te amo pra valer Meu amor Sem você eu vou morrer Meu amor Fez as malas e viajou Foi embora pra Goiânia Até hoje não ligou Até hoje não ligou Meu amor Fez as malas e viajou Foi embora pra Goiânia Até hoje não voltou Peguei meu celular Pra ligar pra ela Deu caixa postal Ela não me retornou Peguei meu celular E vou tentar mais uma vez Se der caixa postal É porque ela está com ele Meu amor Tô com saudade de você Meu amor Eu te amo pra valer Meu amor Sem você eu vou morrer Sem você eu vou morrer Eu vou morrer Vamos conversar Eu preciso te dizer Eu estou amando a outra Igualzinho amei você Ela é muito bonita Ela é muito carinhosa Até pra fazer amor Ela também é gostosa Se eu tenho outra Tudo isso é culpa sua Quem não tem amor em casa Tem que procurar na rua O que aconteceu Foi você mesma quem disse Apareceu a outra Só pra me fazer feliz Agora você pode Fazer o que bem quiser Mas fique você sabendo Que eu tenho outra mulher Não soube dar valor Numa vida de casal Vou te dar o último beijo Vou dormir com a filial Vamos conversar Vamos conversar Eu preciso te dizer Eu estou amando a outra Igualzinho amei você Ela é muito bonita Ela é muito carinhosa Até pra fazer amor Ela também é gostosa Se eu tenho outra Tudo isso é culpa sua Quem não tem amor em casa Tem que procurar na rua O que aconteceu Foi você mesma quem disse Apareceu a outra Só pra me fazer feliz Agora você pode Fazer o que bem quiser Mas fique você sabendo Que eu tenho outra mulher Não soube dar valor Numa vida de casal Vou te dar o último beijo Vou dormir com a filial Música 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 Meu bem é cruel Que foi embora e me deixou na solidão Você bem sabe Você bem sabe que não vivo sem você Assim não dá Assim não dá Viver sem teu amor Música Agora estou Embriagado Embriagado e doido pra lhe convencer Você me fez Tanta humilhação Não merecia Não merecia Tanta ingratidão Estou alucinado Porque me abandonou Porque me abandonou Pra viver em outros braços Desprezando Meu amor Estou de bar em bar Bebendo pra esquecer O que você fez comigo Não desejo Não desejo Pra ninguém Música 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 Meu bem é cruel Que foi embora e me deixou na solidão Você bem sabe que não vivo sem você Assim não dá, assim não dá Vivo sem teu amor Agora estou embriagado e doido pra lhe convencer Você me fez tanta humilhação Não merecia, não merecia Tanta ingratidão Estou alucinado porque me abandonou Pra viver em outros braços Desprezando meu amor Estou de bar em bar Bebendo pra esquecer O que você fez comigo Não desejo pra ninguém Música Meu bem já te falei Que assim não vai dar certo Não fica me dando bola Quando o seu homem tá perto Esse cara é perigoso Parece um bicho feroz Se essa fera descobrir Ele é doido e mata nós Os R.R.E. do Fouroz Amanhã você me liga A gente marca de sair Toca pinga nele Bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça Dá pra esse fera domar Joga ele no tapete Espera ele apagar Aí a gente sai pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo dona do meu coração Temos que tomar cuidado se esse doido vem atrás Mata eu, mata você, aí adeus pra nunca mais Eu bem já te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando seu homem tá perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera eu descobri, ele é doido e mata nós Eu bem já te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando seu homem tá perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera eu descobri, ele é doido e mata nós E pra cantar com a gente, queremos convidar Os nossos amigos, os apaixonados do oeste Deixa com a gente os R.E. do forró É uma satisfação cantar com vocês, hein Estamos juntos para todo o Brasil Amanhã você me liga, a gente marca de sair Taca a pinga nele, bota ele pra dormir Enche o copo de cachaça, sai pra essa fera tomar Joga ele no tapete, espera ele apagar Aí a gente sai pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo dona do meu coração Temos que tomar cuidado se esse doido vem atrás Mata eu, mata você, aí adeus pra nunca mais Meu bem já te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando seu homem tá perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera eu descobri, ele é doido e mata nós Meu bem já te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando seu homem tá perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera eu descobri, ele é doido e mata nós Valeu Zé Riedi Forró Sucesso pra vocês, parceiro Tão chegando pra tocar Em todos os paredões até o dia clarear Os R.E. do forró com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão Tão chegando pra tocar Em todos os paredões até o dia clarear Os R.E. do forró com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão Alô galera de todo o Brasil Alô galera de todo o Brasil Alô galera de todo o Brasil Os R.E. do forró com seu novo sucesso Os R.E. do forró com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão Os R.E. do forró é sucesso É toda região que nós conhece Nós canta e corvo, vão se animar Pra você que tá distante Larga tudo e vem pra cá Tão chegando pra tocar Em todos os paredões até o dia Clarear os RE do forró Com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão Tão chegando pra tocar Em todos os paredões até o dia Clarear os RE do forró Com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão Tão chegando pra tocar Em todos os paredões até o dia Clarear os RE do forró Com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão Tão chegando pra tocar Em todos os paredões até o dia Clarear os RE do forró Com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão A batida é muito louca Pegada envolvente Nós gosta de forró E uma pininha quente Mulherada fica louca Rapaziada se agita Somos forrozeiro Olha nós aí na pita Tão chegando pra tocar Em todos os paredões até o dia Clarear os RE do forró Com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão Tão chegando pra tocar Em todos os paredões até o dia Clarear os RE do forró Com muita emoção Som do volume 1 pra agitar a multidão Os RE do forró Mãe, deixa o cadeado destrancado Vou chegar de madrugada Hoje tô perdido, tô largado Com a cabeça virada A mulher que eu mais amei me mandou embora Brigou comigo, me pôs da porta pra fora Disse em poucas palavras, por favor, me esqueça Um pingue é letra E o que é que eu faço agora? Já sei, vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Pra esquecer as mágoas e os meus nevaneiros Mãe, vou descargar a agenda, o telefone dela Tranca o cadeado e fecha a janela Não vou voltar pra casa, hoje o trem tá feio Mãe, deixa o cadeado destrancado Vou chegar de madrugada Hoje tô perdido, tô largado Com a cabeça virada A mulher que eu mais amei me mandou embora Brigou comigo, me pôs da porta pra fora Disse em poucas palavras, por favor, me esqueça Um pingue é letra E o que é que eu faço agora? Já sei, vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Pra esquecer as mágoas e os meus nevaneiros Mãe, vou descargar a agenda, o telefone dela Tranca o cadeado e fecha a janela Não vou voltar pra casa, hoje o trem tá feio O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Essa música vai pro meu padrinho Zeca Em Corintina, Bahia Os R.E. do Forró O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja E só deseja nossa separação Mas nosso amor é perfeito Mas nosso amor é perfeito Foi Deus que fez essa união Deixe quem quiser falar Deixe quem quiser falar Amor não dê ouvido a essa gente Os linguarudos que se danem Vale até bater as línguas O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja E só deseja nossa separação Mas nosso amor maior do mundo Mas nosso amor é perfeito Mas nosso amor é perfeito Foi Deus que fez essa união Deixe quem quiser falar Amor não dê ouvido a essa gente Os linguarudos que se danem Fale até bater as línguas nos dentes O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Estúdio Elenilson Gravações Gravando ao vivo Este é moral Os R.E. do Forró Quando eu olho nos teus olhos Todo meu corpo palpita Queria ganhar um beijo Da sua boquinha bonita Quase morro de desejo De estar entre seus braços E dizer no seu ouvido Tenho um coração que te ama Aquela dos olhos negros Me deixa louco Pra ela quero mandar As mais lindas rosas E uma carta dizendo As mais lindas coisas Aquela dos olhos negros Me deixa louco Alô nosso amigo Vilmar Ferreira Divulgações Com potência do Tocantins Segura garoto Eu queria ser amado E acariciar-te toda E dizer no seu ouvido Tenho um coração Que te ama Aqueles olhos negros Me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho É ser o seu namorado Aquela dos olhos negros Aqueles olhos negros Me deixa louco Pra ela quero mandar As mais lindas rosas E uma carta dizendo As mais lindas coisas Aquela dos olhos negros Me deixa louco Os R.E. Dovo Tô vivendo num disfarce Quem olhar na minha face Vai notar as marcas do sofrer Eu não sei o que é que eu faço Se me calo ou desabafo Não consigo mais te esconder Todo mundo lá em casa Já notou na minha cara Que eu estou vivendo outra paixão Nossas brigas Nossas brigas são constantes Toda hora, todo instante Se divide mais meu coração Pra voltar não tenho hora Todo dia a mesma história Já não sei mais o que eu vou dizer Tudo isso me arrasa Tudo isso me arrasa Não sei se volto pra casa Ou se fico com você Tá ficando complicado Mesmo eu estando errado É com a outra que eu sou feliz Lá em casa Lá em casa lá reclama Briga e jura que me ama Onde foi que eu errei Me diz Nossos filhos vão sofrendo Nosso amor está morrendo Pense bem pra não se arrepender Se você quer ir embora Ao sair daqui pra fora Nunca mais queremos ver você Chega mais pra cantar com a gente Nossos amigos Forrozeiros do luar Solta a voz, garoto Deixe com a gente Os RE do forró Agora é com a gente, hein Pra voltar não tenho hora Todo dia a mesma história Já não sei mais o que vou dizer Tudo isso me arrasa Não sei se volto pra casa Ou se fico com você Tá ficando complicado Mesmo eu estando errado É com a outra que eu sou feliz Lá em casa lá reclama Briga e jura que me ama Onde foi que eu errei Me diz Nossos filhos vão sofrendo Nosso amor está morrendo Pense bem pra não se arrepender Se você quer ir embora Ao sair daqui pra fora Nunca mais queremos ver você Valeu meus amigos Os RE do forró Sucesso pra vocês, viu? Essa canção vai pro nosso amigo Milone Costa Aquele abraço garoto Os RE do forró Quando chega tardezinho Eu olho na parede Vejo seu retrato Com os olhos rasos da água Choro de saudade Desses seus abraços Aí eu rolo pela cama Sentindo seu cheiro Saudade já virou rotina Volte aqui pra minha vida Antes que eu entre em desespero Você me ensinou amar e acreditar no amor Agora vem dizendo que tudo acabou Sofro sem você, sinto a sua falta Parece uma loucura te amar assim Mas não sou culpado se o meu coração Acreditou no amor e foi só ilusão Música 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 Quando chega tardezinho Eu olho na parede Vejo seu retrato Com os olhos rasos da água Choro de saudade Desses seus abraços Aí eu rolo pela cama Sentindo seu cheiro Saudade já virou rotina Volte aqui pra minha vida Antes que eu entre em desespero Música Você me ensinou amar e acreditar no amor Agora vem dizendo que tudo acabou Sofro sem você, sinto a sua falta Música Parece uma loucura te amar assim Mas não sou culpado se o meu coração Acreditou no amor e foi só ilusão Música Você me ensinou amar e acreditar no amor Agora vem dizendo que tudo acabou Sofro sem você, sinto a sua falta Música Música Parece uma loucura te amar assim Mas não sou culpado se o meu coração Acreditou no amor e foi só ilusão Só ilusão Só ilusão Valeu! Música 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 Eu vivo feliz nesse mundo Porque tem a minha mãezinha Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra minha velhinha Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra minha velhinha Música 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 Eu sei que ela vive pensando onde anda o filho e o seu Mamãe Mamãe se você está meu fim Eu vivo feliz com as graças de Deus Mamãe se você está meu fim Música 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 Os R.E. do Forró, apaixonando os corações Soledão quase que me derrubou Eu escapou meio triste Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Nós vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Soledão quase que me derrubou Eu escapei pelo triste Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Nós vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Você queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria ter um amor underm 봤ado Ou chegar com ninguém para amar Que bom que você me achou Ou chegar com ninguém para amar Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, vamos ver Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, vamos ver Amando, beijando Que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando Que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor Porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, vamos ver Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, vamos ver Amando, beijando Que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos I juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando Que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando Que assim viajaremos